Primeiro a massa, a tia tá atormentando os músicos todos, tá atormentando eles, ó a massa 400 gramas de açúcar, 8 gemas, as claras em neve, então as 4 claras em neve, as 8 quer dizer né? Duas colheres de sopa de margarina derretida, duas colheres de sopa de farinha de trigo e raspas de um limão, recheio, uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de água, 4 gemas, 100 gramas de ameixa, claro sem caroço, E 100 gramas de nozes ou amêndoas, aí põe o que sobrou da festa, né? Já liguei a panela pra você, aí você é uma beleza, pra já aquecer o expedite, por que você tem que durar comigo, hein? É só puxar, é só puxar, eu não sei puxar, é simples, a clara você bateu em neve, né? Olha, tá bem em neve ali, né? Tá bem firmezinha, eu vou colocar gemas aqui, tá, e aí a gente já vai bater, Aí você pode pôr água e o açúcar na panela, tem que fazer uma caldinha, hein? Fazer uma caldinha? Pode mexer no açúcar ou melhor não? Não, melhor não. Melhor nem colocar nele. Sabe que outro dia o nosso deu mal, né? É? Açucarou? Não, pior, parece que tinha amido de milho, já tinha acontecido isso na minha casa, no açúcar. É que os açúcar agora tem alguma coisa. O açúcar tá meio misturado com amido de milho. Tem, tem misturado, aí fica aquela coisa ali, né? E era macabosa, mas hoje... Tem jeito. Isso aqui faz... Derreter. Assim que derreter eu põe a manteiga, então água e açúcar na panela... Não, a manteiga vai aqui. Ah, você quer que eu derreta aqui? Derrete aí. O começo do ano é assim pra todo mundo até... Ai, nem fala, até atinar já era, né? Até entrosar o ano de novo... Você tá batendo as claras com... Não, a gema com açúcar. Ah, a gema com açúcar, verdade. Gema e açúcar. A atinar vai demorar aqui. Hein? Falei, pra eu atinar, esse ano vai demorar. Vai. Começo do ano é assim, né? Você fica tendo água. É. Depois que ferve aqui, que ponto que você vai deixar esse açúcar? Uma caldinha só. Leve? É. Caldinha leve, não vai mais nada. E essa é uma massa de rocambole que fica fácil da gente enrolar? Fica. Fica? Fica. Agora eu... Porque é a pausa dramática. Não, sabe por quê? Não. Eu fiz o papel manteiga e grudou. Grudou? Porque a minha receita é antiga. Aí eu comecei a fazer o quê? No papel de alumínio. E deu certo? Aí ele desgrudou. Eu trouxe um. Ah, que bom. Desgrudou. E vem de aprender, hein? Caso a gente não vai usar o papel manteiga, porque acho que é só ele. Só ele. E as vezes a receita não dá. O papel grudou. Eu falei, que diabo isso aí. Estranho, né? Ó, começou a derreter. Tá fervendo. Derreteu o açúcar, já deu. É, deixa eu gostar um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos bater mais um pouquinho aqui, porque aqui é rápido, ó. Tá. Então eu vou misturar e pronto. A manteiga tá... Ó, fica branquinho, hein? Fica, tá vendo? E só vai isso e a farinha. Por isso que... Então, menina, é tão prático, né? É que vai bastante ovo por isso. Pois é, por isso que você falou que é a receita portuguesa, né? É, por isso. Aí vai... Ah, como sempre uma raspinha de limão, né? A gente falava há pouco que a gente adora uma raspinha de limão, né? Pra quebrar um pouquinho, né? Verdade. Olha, eu já vou colocar a manteiga, tá? Tá? Aqui. Ah, isso aqui é pra não peneirar, não peneirar da minha filha. Não tem nada aqui, né? É. A farinha. Ó. Pouquinha farinha, né? É duas colheres só. Tá. Ó, derreteu. Hã? Derreteu. Isso, agora se tirando um pouquinho aqui pra gente colocar. Cheiro do fogo? É. Coloca gemas? Isso. Enquanto eu mato? É, isso mesmo. Fora do fogo. Rezando pra não cozinhar. Pra quê? Reza? Reza, reza. Não precisa esperar esfriar um pouquinho, não? Hã? Não precisa esperar esfriar um pouquinho, não? Não. Ah, filha, Maria, que eu nunca fiz isso. Esse negócio de virar um omelete, eu tô perdida. Mexe, mexe. Tutu, você não quer fazer se der errado, der errado com você. Meu braço não dá aqui, peraí, deu. Se der errado, não foi comigo, Tutu? Xiii, Maria. O certo... Olha, é prova de fogo isso aqui, ó. Calda fervente. Fervente. Ainda tem um pedaço de açúcar me atrapalhando no fundo. Eu trouxe uma pronta, tá vendo? A gente traz uma pronta. E agora, pra mal de que eu faço aqui? Ele teria que ficar engrossando aí, mas... Ah, eu ponho no fogo. Põe no fogo, porque ele vai engrossar. Ah, afirmado. Eu vou colocar... Ó, agora já não vai virar mais omelete, porque eu bati bem, mas Jesus, hein? Vou colocar raspinha de limão. Raspinha de limão aí na massinha. Na massinha. Então, ali você colocou o açúcar e as gemas, ó. Tá, bateu bem. Bati bem, que ela tá bem, ó. Aí você juntou a manteiga derretida. Isso. E a farinha. E a farinha. Tá. Agora eu vou fazer o quê? O quê? Ah, eu fui buscar essas dez. Olha como tá linda mesmo. Você viu, menina? Tá ótima essa clara, hein? Tá firme, né? Hein? Tá firme essa clara? Tá firme, mas não tá que nem geleia, não tá firme. Tá firme. Vamos lá agora. Eu consigo fazer um tronco desse, igual que você fez? É. É, uma receita. É bastante, né? É uma receita. Agora eu vou ficar engrossando aqui. Isso, porque eu tenho um pronto frio ali mesmo. Ah, mas pra mostrar como fica, né? É, mas vamos lá. Olha. Tá misturando. Você pegou uma assadeira, que tamanho pra fazer esse rocambole? Olha, eu peguei essa aqui, acho que, ó. Desse tamanho aqui, ó. Ela tem 20 por 30. 20 por 30, mais ou menos. Ó, tá falando que eu untei ela com manteiga. Então. Manteiga e farinha no papel alumínio. Papel alumínio. Que eu fui fazer duas vezes o papel. Manteiga e colou. Me dá uma raiva quando acontece isso. Aí você vai tirar o rocambole, que é tirar o rocambole? Metade tá na folha. Pensa. Pensa numa raiva, que daí a gente faz mais 10 até que dê certo. Falei, ah não, vou trocar o papel. Pois a gente inventa outra coisa, mas vai fazer um monte. Ó, já tá aqui no ponto, hein? Isso. Ele vai, não fala? É isso aqui, ó. Tá vendo? O forno que você vai assar é qual a temperatura? 180. 180. É. Você faz numa menor que ele fica mais grosso. Se você faz numa maior, ele vai ficar mais fininho, entendeu? Tá. Eu fiz numa pra ficar meio grossinho. Aqui essa mistura que eu tô fazendo, mexe até que textura você quer? Deixa eu me ver. Ó. Isso, que aí quando ela esfria, ela vai encorpar, porque aí eu misturo as frutas nela. Ah, então é só isso. Só isso, só. Gente, que delícia. É isso aqui. Chegou esse pontinho. Coleitoso. Isso. Pronto, tá pronto. Deixa esfriar. Olha, aqui ele esfria. Vem aqui. Ah, esse negócio fica bom, hein? Esfriou, a gente mistura. Nossa, isso aqui dá pra comer de colherada. Olha a boca dela, você não dá. Olha que a gente já salivou. Acredito. Ó, mistura. É? Olha lá. A ameixa e as nozes. É, eu nem coloquei, deixa eu colocar agora, porque, ó. Hum, que delícia, né? Eu só coloquei ameixa e trouxe ali, porque você gosta de... Eu adoro ameixa. Cefito não gosta, mas ele foi pegar o avião, foi antes, né? Ah, então. A gente come por ele. Vamos comer por ele. Ó. Tirou do forno. Esse aqui eu fiz. Pra trazer ele, como que eu tinha que enrolar? Ele tá quebrou aqui, ó. Ah! Você pôs o rolo pra segurar, pra não baixar? Senão ele... É verdade. Põe isso aqui. Mas você tem que... Quando você tira do forno, você enrola ele quente? É. Ah, com o quentinho, né? Já enrola ele quente. Porque aí, ó... E no transporte, coloca o rolinho dentro. É, quer ver? Muito é, Sui, hein? Ó. Olha como ele fica assim, tá vendo? Fica bonito, né? É. Você pode usar ele desse lado, vai grudar, porque eu não grudei nada ali, né? Não coloquei nada ali, né? Agora esse recheio de gemas... Nossa, gente, isso aqui deve ser uma delícia. Sabe o que eu já pensei? É. Aquela massinha que você fez há um tempo atrás... Uhum. Com um limão... É. E aí eu pego esse recheio e recheio as casquinhas. Cá... Vai ficar bom, menina. Fica bom, verdade. Vixe, fica ótimo. Fica bom mesmo. Mas nem pensa... Tá vendo? Tá vendo? Que na cozinha nada se... Né? Nada se cria. Tudo se copia. Aí você vai pegando de uma coisa, você faz outra... Transforma, né? Vai transformando. Verdade. Né? Tira uma coisa que você não gosta, acrescenta outra. Que nada mais é que uma alquimia da nada, né? E a gente não pode nem pôr muito recheio, porque é bem doce, né? É. Isso aqui, o doce em português, eles são todos bem... Bem meladinhos, né? Melados, entendeu? Mas que são gostosos, são, né? Aí olha como ele fica. Por isso que ele fala que ele vai soltando, tá vendo? Por causa da calda. É, ele vai soltando... Não é que você fez um creme, né? Bom, pra não... Pra não jogar, vamos pôr tudo. Vamos pôr tudo, né? Porque... Ele também? Vamos lá. Ou não quer as nozes? Ah, não sei o que vai comer, o noz. Você vai comer? Não vou pôr agora. A gente come com tudo que tiver, né? Come com o tempo. Vamos lá, vai ficar bonito, né? Fica bonito no vídeo. Fica bonito pro nosso estômago depois, né? Fica bonito na foto, né? Assim, olha lá. Ó, ó. Né? Ah, vamos colocar ele aqui depois, né? É. Onde tava? É. Vou tirar a casquinha. Ixi, agora que eu fiz pior. Agora eu vou lavar. Opa! E você tem que deixar gelar pra servir ou não? Não. Não precisa? Não. Escorrega. E a validade dele é grande? É, sabe por quê? Porque aqui tá tudo cozido, né, Cátia? Ah, então. Não tem... Vamos apertar o boneco aqui pra você... Vamos compactar. Vamos fazer nele aqui pra ele ficar coitado. Porque ele já veio lá de Long Beach. É verdade, você veio hoje de lá. E não pegou trânsito hoje em dia 1º de janeiro? Você sabe que tá todo mundo na praia já. Não tem que contar fluxo, né? É, eu vou contar fluxo, entendeu? É. Então, já tá tudo mundo lá. Nossa, teve uma vez que eu fui no dia 31. Não. Aff, irmãs. Pensa. Pensa numa vontade de pegar o retorno e voltar. E voltar. E ainda deu umas 5 horas e pouco, mas não pra chegar, não. Não. Pra você chegar na bicadinha ali de Cubatão. Não dá pra chegar, né? Nossa, não dá. Ai, que lindo. É que agora, aquele açúcar vai ter polvilha em cima. Tá querendo. Né? Agora vai tirar. Já lavei a travessinha. Olha. Vixe, vixe. Por isso que fica caindo o receio. Ó, olha que você arrasou. Tá vendo? Peraí, deixa eu soltar pra você aqui. Esse é o gelado ou esse é o... Não, esse é o normal. Esse é o normal? É. É o normal. Pega o ar-condicionado. Tá, vai pra lá pra cá. O ar-condicionado tá jogando tudo pro lado. Tá vendo? Olha, ele vai caindo bastante. O ar, Tuto, não tá ajudando. Olha lá. Ele tá levando. Tá levando, olha lá. Ah, agora eu peguei o jeito. Põe mais pra cá que o ar joga pro lugar certo. Pronto. Pronto. Tá vendo? Olha aí. Ficou bonito, hein? Isso aí é só que você pode fazer... Agora que nós somos no começo do ano, o que que acontece? Começa a vir as datas, né? Páscoa, Dia das Mães. Olha, já é uma sugestão. E fica lindo, hein? Vamos... Olha o que sobra da ceia. É verdade. Vamos lá depois. Vamos servir? Vamos lá. Corta isso. Ai, que delícia. Isso tá bem mais cheio, menina. Vamos pôr nos pratinhos? Isso. Você corta, Demar? O que é que eu corte? Corta você, vai guardando já. Cricando. Não coloca. Corta você. Então, passa os pratinhos aí pra mim, Demar. Ai, que macio, gente, que fica. Nossa, isso aqui tá bom, hein? Nossa, hein? Pelo amor de Deus. Você fez de manhã, né? Nossa. Pessoal saiu da sua casa e você já veio pra cá, né? Alguém acaba ficando, né? Aí lava a louça, né? Sempre que fica, lava a louça, né? Que começo de ano já viu. Vão pra onde? Vão pra casa da mãe. Casa da avó. É. Aí chega com o irmão, com a namorada do irmão. E aí vai. Casa vai ficando cheia. Gente, olha isso. Cara boa, hein? Gente do céu. Olha. Olha aí. Pronto. Ninguém vai chegar. Olha, fica pra lá do lado de lá. Aqui, ó. Nossa, cara, não conta fluxo aí. Pronto. Pronto. Corta mesmo. Nós vamos trombando. Vamos trombando. Isso e faltou o seu. Isso porque o ano tá começando. O ano tá começando e a gente já tá com tudo. Tia. Se vingar. Beijo. Dá licença. Vá, quer provar? Eu quero. Por que você não come doce? Lázaro. Uixi. Adoro doce. Ó, mas tem um falado. Uma formiguinha com a doce. Sabe que eu já ouvi alguns cantores dizerem que não comem doce? Porque o doce tipo puta pra cantar, né? Ah, sim, é. Vai lá. Antes do show não é muito bom. Não, mas é bom não, né? Você não me permite fazer algo? Sem trocar de lugar com o Tutu? Eu acho ótimo. Ah, isso não. Não tô mental, não. Eu posso levar esses kituts pra turminha lá da banda? México. Porque é isso aí. Isso aí. Legenda por Sônia Ruberti